Fala galera, aqui é o Botucarabotoplay, nesse vídeo a gente vai responder dúvidas que eu postei na comunidade do YouTube, tá? Deixei lá ontem a galera perguntando, tivemos aí quase 800 perguntas, tá? Logicamente é impossível responder todas nesse vídeo, eu vou responder algumas, né? Eu vi aqui que muitas são dúvidas repetidas da galera, lembrando que primeiro link da edição tem nossa pochila last day, galera, com vídeos lá, tá? A maioria das dúvidas que a galera tá tendo aqui já tem vídeo pronto nessa pochila, então dá uma olhada lá. E se a galera curtir esse vídeo aqui, a gente faz a segunda parte dele, responder nas outras perguntas que eu não vou conseguir responder nesse vídeo, né? Porque quase 800, eu ia ficar mais de uma hora pra responder tudo, então se é novo, deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo com o amigo e bora aqui pra responder. Então galera, lembrando aqui que todas as dicas que eu vou dar não relacionam a nenhum bug antes que venham comentários falando, mas se fazer o bug tal é mais fácil, tá? O jogo sem bug e todas as dicas aqui vão ser dadas sem nenhum tipo de bug. Como eu tive muitas perguntas repetidas, perguntas do mesmo tema, tá? Então eu vou ler algumas e responder, não vou falar o nome de quem perguntou pra ser mais rápido, tá? Mesmo porque a mesma pergunta foi feita por várias pessoas. E uma delas é como encontrar arma fácil, tá? Tem vídeo aí na pochila Last Day, arma é um dos itens mais difíceis do jogo, você não vai achar fácil, mas a principal fonte é no banque alfa e invasão. Algumas pessoas perguntaram como que faz aquela ação do personagem dar um tchau ou sinal, tá? É só você segurar em cima do personagem que já vai aparecer aquelas ações ali que você tá fazendo. Outra pergunta aqui, qual foi a melhor forma de pegar peças de moto e arma sem fazer banque alfa? Não tem outra forma, tá? Melhor. A melhor forma de pegar arma e peças é no banque alfa, você vai encontrar algumas peças em alguns outros locais, principalmente a fazenda, arma em alguns outros locais, mas o melhor é o banque alfa. Quando o jogo vai sair do beta, né? Eu não considero o jogo em beta, porque ele já tá aí pra todo mundo jogar, já tá em português, já tá no Google Play, já tem lançamentos aí direto. Jogos lançados per celular, tá? Eles lançam o jogo ali inicial e vai atualizando pra galera jogando, tá? Se eles já lançar o jogo totalmente com tudo e não tiver atualização, a galera vai parar de jogar. Por isso sempre tem atualização, ele está com a palavra beta ali, mas pra justificar os bugs, né? Tem gente que entende que sair do beta é colocar o multiplayer ali no mapa global, tá? Isso não vai acontecer, não vamos ter multiplayer global, multiplayer na cratera, mas não tem previsão de sair do beta e mesmo se sair, se não ia mudar nada do que é hoje, tá? Uma pergunta foi que liberou forte o bunker bravo agora se compensa invadir, tá? Você só vai invadir o bunker bravo se você quiser montar a TV e se você tiver bastante arma. Se você for iniciante no jogo, tiver pouca arma, não compensa. Quantas vezes tem que abrir o bunker, a caixa do bunker pra conseguir tanque da moto? Não tem uma quantidade certa, tá? É questão de sorte. Tem gente que consegue na primeira caixa, tem gente que consegue um, dois, três meses depois, tá? Mas eu recomendo que abra cada dois dias que é inicial, você entra lá e invade tudo e assim que você conseguir os bilhetes, você abre. Quanto mais você fizer, mais rápido você consegue. Outra dúvida que a galera tá perguntando onde encontra motores, né? Pra fazer a missão do invasor, tá? E tem alguma missão do invasor que perde três motores, ela raramente aparece, né? Eu, pelo menos, não acho mais motores nas florestas, tá? Acredito que não tenha. Eu jogo direto lá e não estou achando. Você acha motor de vez em quando no ferro velho pra quem tiver a moto no level 40 ou superior. Mas mesmo assim, é difícil, tá? Se você está preso nessa missão aí dos motores, ou você evolui sua moto até o 40 pra fazer, ou se tiver moedas, eu recomendo que você pule com as moedas. Outra pergunta sobre multiplayer. Se o multiplayer vai vir, se dá pra visitar a base dos amigos. Galera, o multiplayer não vai ter nesse mapa global que a gente tem, vai ter só no lado da cratera. No momento eu não tenho como construir base, mas no futuro, se tiver base, vai ser lá, tá? Essa base que você começa no mapa global não vai ser multiplayer e não tem como convidar amigos pra lá. Galera, você está com dúvida de como que faz invasão, tá? Link na descrição, poxa, last day tem um vídeo lá detalhado sobre invasão, tá? Você vai chamar os invasores no rádio quando você estiver acima do level 60, tá? Abaixo eles não vão aparecer. Uma das perguntas foi, volta, estou tentando fazer o login na conta do last day. Quando vou conectar, aparece aviso que já tem uma conta salva e pede pra restaurar. Como consigo conectar no GoPay sem perder o meu progresso atual, né? A conta, galera, já até fiz um vídeo aí detalhado de como que salva. Você salva no seu e-mail da Google Play Games, tá? Ou você pode jogar salvando só nos dados, né? Se você já tem uma conta salva no e-mail e está jogando sem ela, se você for restaurar, aquela conta é perdida, tá? Então tem que ver qual conta está salva no seu e-mail. Já tem um vídeo super detalhado sobre isso no canal, tá? Uma pergunta aqui se a KF vai diminuir o level para o multiplayer, tá? Algumas pessoas me fez uma pergunta parecida dessa aí, que lá você entra acima do level 150, tá? Eu creio que no momento não vai mudar isso. Eles não divulgaram o motivo, mas eu acredito que esse level é pra diminuir a quantidade de pessoas jogando lá. Uma vez que ela está em construção e desenvolvimento, quanto menos pessoas estiverem jogando lá, mais fácil pra eles testarem o lado multiplayer, né? Já que está sendo criado ainda. Se colocar ali level 5, level 10, level 20, vai encher muito e vai congestionar, tá? Então acredito que no momento não vai diminuir esse level. Talvez sim no futuro, quando estiver mais pronta aquela área de lá. Balta, como consigo aço sem moto, né? Quero fazer minha mochila e preciso do aço. Galera, aço, floresta congelada, preciso da moto. Mas existem vários outros locais que você consegue o aço ou cobre, como o quarto andar do bunker, que você consegue. É o local ali mais fácil e mais certo de você conseguir se você quiser fazer a mochila militar, tá? Alguns outros eventos também vão dar, mas pode variar. Queria saber onde achar o gafo da moto na fazenda. Peças de moto na fazenda, no celeiro. O celeiro de vez em quando abre, de vez em quando não. É aleatório, não existe nada que você possa fazer que vai ter certeza de abrir o celeiro. Tem pessoas que costumam fazer alguma coisa ali e de vez em quando dá sorte de abrir e acham que aquilo é o motivo que abriu ou não. É aleatório, pode abrir ou não. Então é sorte, tá? Qual a melhor forma de conseguir cachorro amigo de verdade, né? Até fiz alguns vídeos recentes, tá? Amigo de verdade está quase impossível de conseguir no jogo. Tipo, mais difícil de conseguir que o tanque até ver. Você precisa de cachorro level 4 e nem sempre tem 30% dos cachorros level 3 virar level 4. E ali você tem que ter a sorte de ter amigo de verdade. Na minha opinião, eles deveriam facilitar, tipo, conseguir o cachorro level 4 já pega amigo de verdade. Não é assim. Não tem uma forma ali mais fácil. Você pode usar ali as sopas de peixe, né? Você pode usar ração e torcer pra vir cachorro amigo de verdade. Aonde encontrar martelo? Martelo também você consegue em alguns locais. Não tem um local certo ali. Mas eu consigo achar mais na fazenda, na invasão e principalmente no banque alfa, tá? Achou um martelo, já aguarde mesmo que você não precisa. Vai chegar uma hora e você precisa de 1, 2, 3, 10. E você não vai ter. Quando vai sair a atualização multiplayer? É multiplayer na cratera já instalativo, mas tá em desenvolvimento e não tem data pra chegar novidades lá, tá? Volta com o evento que você queria que voltasse. Na verdade, eu não tenho vontade que nenhum volte, né? Tem muitos eventos top, assim como foi ali os mercenários, o contrabandista, o próprio esgoto que foi agora. Mas a minha vontade é que tenha locais fixos, né? Eu quero que eles façam locais fixos e não eventos temporários. Por que não colocaram o Banker Charles pra funcionar ainda, tá? Tanto o Banker Charles como tudo que não tem no jogo ainda, que já aparece como helicóptero, tá? Eles colocaram pra um dia ir pro jogo. Só que no decorrer do desenvolvimento do jogo, alguém da empresa achou que não seria interessante aquilo lá. Então eles não fizeram. A gente não tem nenhuma divulgação oficial que vai sair o Banker Charles ou que vai sair o helicóptero, tá? Mas pode ser que um dia venha, então por isso que ele está no jogo, caso eles mudem de ideia. Mas no momento ele não virá. Volta, o dobro de energia vai durar até quando, né? Esse dobro de energia é por causa das quarentenas que está tendo aí no mundo inteiro, né? É temporário. Acredito que assim que a situação do mundo se normalizar aí, essas duzentas de energia deve sair do jogo. Foi isso que eles postaram lá. É uma nota oficial à criadora do jogo. Como completo passe, né? As missões são impossíveis e quero completar o passe, mas não consigo completar. Quem quer completar o passe, que vá comprar, eu recomendo que compre no primeiro dia que atualizar. Porque ali você vai ter as missões prêmios que vai te dar ponto tanto na semana quanto durante o dia. Então se você passou uma semana jogando ali as missões normais e comprou na segunda semana, você vai ter perdido uma semana inteira de missões prêmios diárias ali. Você vai perder ponto, tá? Então se você comprou, depois que lançou ali, provavelmente você não vai conseguir chegar até o final, a não ser que você compre leves também. Quer completar o passe todo, compre no mesmo dia que ele foi lançado e já complete todas as missões diárias que você conseguir e todas as missões lá que você vai conseguir. O passe, ele te dá alguns pontos a mais pra você poder perder uma missão ou outra pra chegar no final, né? Agora acho que se você perde ali acima de 3, 4 missões, você já não consegue completar, a não ser que você compre leves. Me pergunta aqui, por que a Kefi adicionou o multiplayer na catera e não no mapa principal? Galera, o jogo Last Day, ele é single player, tá? Ele é pra você jogar com boots, né? Então ele não foi pensado pra você jogar com amigos no mapa normal. Só que no decorrer da sua criação, muita gente pediu isso, eles queriam, então eles fizeram na cratera, porque se eles fossem colocar multiplayer na área normal, eles teriam que repazer o jogo do zero e isso não seria sustentável, tá? Então eles não fizeram multiplayer no mapa normal e na cratera como um jogo novo. Eu sei que algumas pessoas vão discordar disso, mas essa é a verdade. Bom, aqui me perguntou como não enjoar de Last Day. Eu já recebi um bocado de vezes esse tipo de pergunta em outros vídeos, né? E eu sempre respondo basicamente a mesma coisa. Se você enjoa de um jogo, você tem que parar de jogar ele e jogar outro. Quando der vontade, você volta pra ele. Eu não enjoo de Last Day porque eu gosto demais de jogo de sobrevivência. Vocês podem ver quem acompanha o meu canal, que eu sempre tô trazendo. E o Last Day, querendo ou não, ele é o melhor que tem em vários sentidos aí. Eu já até falei em outros vídeos como assim a jogabilidade dele é muito boa, né? Então eu não enjoo, porque eu jogo sempre, eu faço vídeo e a galera me anima demais a jogar, tá? Então eu não enjoo. Agora, se você enjoou de Last Day, recomendo que vai jogar outro jogo, depois você volte, tá? Quando você vai recrutar membros para o seu clã, já até fiz um vídeo sobre esse assunto. Eu só vou recrutar membros pro clã e tornar ele ativo quando a cratera lá for mais jogável. Atualmente ali você não consegue fazer muita coisa, você tem os mapas que eu achei bacana demais, o jeito que tá os mapas lá. Só que você não consegue construir uma base, você não consegue guardar itens, né? Tanto que eu tava farmando e não tava tendo onde guardar e você não tem muito objetivo lá, né? Então quando eles colocarem mais coisa, tornar mais agradável, eu vou sim recrutar membros para o clã. Vou tornar ele ativo, provavelmente vamos fazer alguma plataforma de comunicação. Provavelmente o Discord e vamos recrutar pessoa que não se tornar ativa no clã, não estiver jogando, não estiver vacalhando, vai sair e dar lugar para outro. Mas temos que esperar lá ficar um pouquinho melhor para a gente jogar lá. Como o eBay no Last Day, lista passo a passo, tá? Já postei esse vídeo aí no canal extremamente detalhado. O primeiro link na descrição tem vários vídeos lá e tem esse também. Outro que perguntou o que você está achando dos bugs, né? Falou com o bug da fazenda, o bug da granigacia, o bug da tampinha, o bug de lá o quê. Eu não faço bug, então eu não acho nada. Cada um escolhe jogar do jeito que é e seja feliz com a sua escolha. Eu escolho sem jogar sem bug, não uso mod, não uso hack. Estou feliz assim e assim eu vou continuar. Como conseguir placa de ferro? Você tem que fazer ela na bancada lá com o ferro normal. Como faço para me proteger das hordas zumbis? Eles estão destruindo a minha base, né? Não tem nenhum modo realmente eficaz de acabar com a horda. Você pode ir lá na floresta infectada matar a bruxa, que é uma coisa difícil para quem está iniciando. Elas vão parar de vir durante três dias e depois vão vir, a não ser que você pegue a cabeça da bruxa e ligue na sua base. Vai ficar uns dias sem vir, mas para quem está começando vai ter que gastar algumas armas lá e não faz sentido, tá? O jeito aí de você viver com a horda é você fazer somente chão, não fazer parede, então a horda não vai te atrapalhar. Ou você pode fazer várias paredes level 1, a horda destruir 20 paredes por dia. Cada dia você faz mais 20 paredes, né? Formar 20 madeiras aí é fácil. Então todo dia você vai ter que estar refazendo essas 20 paredes. É assim que eu fiz nas minhas contas quando eu comecei elas do zero e eu achei, na minha opinião, a melhor forma. Galera, o vídeo, se eu continuar aqui, vai ficar muito grande, né? Então respondi o mais rápido possível as perguntas aqui. Se a galera gostar, visualizar o vídeo, deixar o like. A gente vai fazer a segunda parte e responder nos outros comentários que ficaram para trás aqui, tá? Então deixa nos comentários o que você achou. Lembrando que muitas dúvidas já estão respondidas em vídeos na nossa pochila. Dash Day, primeiro link na descrição. Dá uma olhada lá que talvez a sua dúvida já esteja respondida lá, tá? Então muito obrigado, eu sou o Balto e te vejo no próximo vídeo.